Não é de Israel possuir generais ruins, gente. A questão é que a orientação estratégica é errada, né? Tem generais bons, como o Hezbollah tem, o Irã tem, todo mundo tem, mas a orientação estratégica de Israel tá errada, né? Eles vão jogar o país, mas podem jogar o país numa terceira. Então é complicado, gente. Vocês têm que olhar uma coisa que é muito importante na vida, que é a orientação estratégica de um país. Se você errar a orientação estratégica, é coisa muito complicada. É, o Irã pode acabar arrastando a China, existe essa possibilidade. Mas é cedo pra dizer, gente, a gente tem que aguardar ainda, né? A gente tem que aguardar a situação. Na minha opinião, o Irã, ele tem errado muito. Eu acho que o Irã tem errado muito. Eu acho isso. Demora muito pra reagir, sabe? Faz umas reações fracas. Eu acho que o Irã tem errado muito. Essa é a minha opinião. Eu acho que Israel tem hoje iniciativa estratégica. É o que eu penso. Se você pegar essa turma que fala dessas coisas, não sabe nada da biografia dos generais, cara. Duvido que essa turma leia um livro sobre o Geiser, sobre o Figueiredo, sobre o Castelo. Não leia nada. Não sabe nada. Se você pegar o cara, levar ele pra um programa assim, mas ele chora, começa a chorar. Você fala, mas o fulano, como é que... E outro? Aí fica nervoso. Aí começa. Comunista! Não sei o que. Ignorantaiada sem tamanho. É muita ignorância, cara. É muita ignorância. Não, o problema de Israel é que ele não consegue uma vitória militar no terreno, gente. Ele não consegue uma vitória militar no terreno. Então eles precisam dos Estados Unidos, né? Ah, o civil palestino, isso é um ar de 40 mil, né? Mas civil israelense deve ter pouco. Civil israelense deve ter pouco. Civil israelense deve ter pouco.